MÚSICA 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 Não se bota certa vez, é que a gente não morre Porque a verdade é a pena, mas a gente não se... Eu quero escutar o capítulo, a batida do clube, vai! Vem! 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 Se esqueci, não me troca Se te levando por te amar E se é capaz de um amor E não vai cobrar Se chorar no rei do meu amor Se chorar no rei do meu amor